Fábio vai lá e segura, Everton, Gilberto, disparou o Gilberto, vai saindo o goleiro, aí o Gilberto pode pintar o terceiro, driblou, passou, aí do Gilberto, pé direito, gol, Gilberto, do Cruzeiro, aos 37 minutos, segundo tempo de jogo, Gilberto marca o terceiro, liquida o jogo, Cruzeiro humilhou o Estudiantes em Sete Lagoas, vai fazendo o mesmo em La Plata.